Oi vovó, olha que sobrinha, que estranho, oi vovó, eu tô muito, é bonito, tá com sono aí, eu gostei dessa cama, vovó, não vai misar na cama aí da mamãe, da mamãe, da vovó, agora eu vou ser da vovó, ai Luna, tá com ciúme a Luna, vira ele pra vovó ver, ele já abriu os olhinhos, já tá querendo andar, mas no chão ainda ele fica mole ainda, não consegue andar ainda, ele tá com sono, porque ele é bem esperto, ele tá me olhando, tá bom então, tchau vovó, tchau vovó, Pra você um presente de Natal, ô, 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 tô muito bonito vovó, tchau vovó Tchau vovó Tchau Tchau Tchau.